Oi gente, meu nome é Giovanna Jesmin e bem-vindos ao meu canal. Oi gente, meu nome é Marcela Menezes e bem-vindo ao canal dela. E gente, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo bem legal que todo mundo anda fazendo e incrivelmente a youtuber que a Marcela gosta, que é Roberta Puck, ela faz expectativa viajualidade e fica muito bom, gente. E ela faz os adolescentes, muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para vocês irem lá e assistirem os vídeos dela, para vocês verem se vocês gostam. Gente, é porque eu estou aqui com o Paulo do Céu, então é meio ruim, sabe? Então... E agora você também, né? Então, gente, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E bora para o vídeo! Uhul! Ai, esse bora-roupa é a cara do novo, né gente? O quê? Ai, eu estou tão assustada, também com vontade do shopping. Vou fazer uma música. Qual música que eu canto? Já sei. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Nossa, gente! Olha, gente, a cara do mundo, né? Nossa, gente, eu estou tão cansada, acabei de voltar do shopping. Eu vou soltar um somzinho aqui. Deixa eu ver. Qual música que eu canto? Vamos ver. Já sei. Vamos lá, né gente? Cantem comigo. Eu amei te ver! Eu amei te ver! Ai, gente, acabei de voltar do shopping. Fui naquela manicure maravilhosa. Olha isso, gente. Olha isso. Nossa, eu cortei ela no cotoco. Aquela que ela esmarrava, entendeu? Que ela estava muito afiada. Gente do céu. A manicure também é ótima, tá? Ótima. Ai, gente, olha isso. Eu fui naquela manicure que falaram que era ótima, mas não foi nada. Olha essa unha aqui. Toda suja. Não cortou. Não fez nada. Eu falei, faz minha unha, né? Faz minha unha. Mas ela falou nada. Fez nada. Manicure horrível. Horrível. Gente, eu vou passar esse batom aqui lindo e maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Só não sei de que marca que é, porque não é a marca então. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É maravilhoso, né? Eu vou passar ele aqui. Olha isso, gente. Tô pronta. Pra sair com o meu namorado. Gente, olha esse batom. Que coisa mais linda que minha mãe colocou pra mim, né? Vou passar aqui. Tô pronta. Rosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link aqui da Roberta Pupi pra vocês assistirem ao canal dela. E o canal da... Minha... Marcela... Marcela... Marcela Menezes. E, gente, a gente não vai ficar falando muito porque tá chovendo, tá? E tá relampinhando. E dá um like no vídeo. Com coisa na mão. Dá um like no vídeo e tchau. 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 Obrigado.